E aí galera, eu sou a Gisele Lida, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, cadastrar, entre em contato comigo, trabalha há três anos com a empresa já, então acho que tem um pouquinho de clientes aí que já confiam na Gia, então é só ir dar um oi que a gente repassa esses clientes, enfim, né gente. Então essa travessa linda aqui da Turmalina, gente, demais, fala séria, top, topzera, então essa cor aqui, tem disponível pra venda? Então se quiser comprar, entre em contato, 19-963-788-54, tá jossa? Oi? Bandeja, vixi Maria, essa travessa, bandeja, gente do céu, a produção tá boa aqui ajudando, então essa aqui é uma travessa, travessa não, a bandeja, você pode usar para servir o quê? O que você quiser, né, então essa bandeja da Turmalina, nessa cor turmalina, linda, maravilhosa, né, então se você gostou e quiser comprar, entre em contato com a gente, 19-963-788-54, beleza? Gostou do vídeo? Curta, compartilha e se inscreva no nosso canal, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!